Polícia Civil de Itabaiana prende dois por tráfico e associação ao tráfico de drogas. Um dos suspeitos também foi atuado por posse ilegal de arma de fogo e uso de documento falso. Comigo, detalhes com o delegado David Charles ou Davi Charles, é o nome dele, não é isso? Bronca na tela. Deflagramos a operação nos bairros Marcela e Centro após dois meses de investigação. Vínhamos monitorando os indivíduos que foram surpreendidos em poder de diversas substâncias entorpecentes. Além das substâncias entorpecentes, foi apreendido maquinário para o preparo de drogas, bem como arma de fogo tipo pistola .40, bem como um dos capturados apresentou documento falso. Estimamos que aproximadamente a apreensão gerou um prejuízo para o tráfico de R$ 300 mil. Coronel, nós estamos observando aí as ações contundentes da polícia com relação às apreensões, esse prejuízo que precisa ser provocado mesmo ao tráfico, mas em contrapartida nós estamos observando também uma incidência muito grande, né? Da entrada de entorpecentes, de cocaína, de maconha no Estado. Isso é algo preocupante, tá, Cláudio? Até porque Sergipe é um Estado de pequenas dimensões, faz com que a violência possa ser acelerada. O combate à droga se faz necessário, até porque é o início de toda a violência provocada em todos os segmentos, em todo tipo de crime. Precisa-se mais do que nunca, mas precisa-se também se analisar de onde está vindo para tentar realizar uma retenção maior dessas drogas.